O que é o Vaqueiro? 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 O Vaqueiro? Quem gostou não, gritou aí O combustível é do vaqueiro Mais um Doutor do Milenário Tamo junto meu parceiro Que sube a canta hein Cavalo cerrado com o Luís, bora, balança com o rabo em a vez É agora, bora, batistei, vai me entregar esse rabo Na marca do carro, quero ver o bandetado Cavalo cerrado com o Luís, bora, balança com o rabo em a vez É o que é isso aí hein Quero ouvir vocês hein O combustível é do vaqueiro Que é pro boi não ficar em pé Combustível é do vaqueiro As músicas tão tudo estourado aqui na Paraíba Tô lá, tô no meio Beijarão, tô no meio Caçando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejarão, tô no meio Caçando com as vaqueirinhas no meio do desmantelho O combustível é do vaqueiro É um litro de dreta Tem que beber no gargado Que é pro boi não ficar em pé É um litro de dreta Tem que beber no gargado Que é pro boi não ficar em pé Cadê os vaqueiros e vaqueiros pra beber o dreta comigo hein O combustível é do vaqueiro É um litro de dreta Quer pro boi não ficar em pé Quer pro boi não ficar em pé O combustível é do vaqueiro O combustível é do vaqueiro Joga minha banda Quer pro boi não Onde tem bolão, eu tô no meio Caçando com as vaqueirinhas no meio Caçando com as vaqueirinhas no meio Onde tem bolão, eu tô no meio Tem que beber no gargado Que é pro boi não ficar em pé O combustível é do vaqueiro Tem que beber no gargado Que é pro boi não ficar em pé Alô, curral Raca, tampa e manda a boca que eu cheguei Salto do milenário Alguma mulher solteira pra dançar forró beijando comigo? Sucesso em todo o Brasil Mais um no vaqueiro Quero ouvir todo mundo comigo hein Ela chegou em mim E me falou assim E o que hein Eu perguntei o que Ela me respondeu o que hein Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Atenção coitado mamanguap Eu quero ouvir todos vocês comigo Solta a voz aí Quero ouvir E o que? Ela é grudando E a melhor coisa Respeita o menino da Riem E foi a dor de coração Ela que eu darei Barroca, ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Só tudo melhor Em nome da cachaça carangueja A melhor cachaça do Brasil Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou Tune! Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Mais uma vez minha paraíba vai soltar a voz Eu quero ouvir todos vocês comigo E foi a noite toda assim E o que? É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando O nome da cachaça carangueja É cachaça do menino da reina Quem gostou só um gritão aí Ou bota a marcha reduzida Que não sobe devagar Ou bota a marcha reduzida Que não sobe devagar Estamos no meio da ladeira Nós não podem mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga Já sou errado Quem não sabe de onde vem Qualquer caminho é longe Bota pra aturar Bota pra tremer A nega tão revelando Deixando o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega tão endoidando E brindando o rav-a É dançar forró beijando Bota pra aturar Bota pra tremer A nega tão revelando Deixando o grave bater Puxa pra riba Chama na pressão A nega tão endoidando E brindando o rav-a Vou botar a marcha reduzida Que não sobe devagar Não pode mais voltar Corta pra direita Corta pra esquerda Apluma no meio do mundo Bota pra fazer doer Se não dá certo Já sou errado Quem não sabe onde vem Qual que é a caminhão é lá Bota pra atorar Bota pra tremer Ai nega tão revolando No grau e bater Puxa pra riva Chama na pressão Ai nega tão enluitado Empinando o rabedão Bota pra atorar Bota pra tremer Ai nega tão revolando No grau e bater Puxa pra riva Chama na pressão Ai nega tão enlutando Empinando o rabedão Saturno me levar O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo vem da tua cara O meu coração tá perguntando por você Eles só vão dar a ter quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta, eu quero ouvir coitado mamãe do Ape cantando comigo Bem alto, pro quê? Dizer te amo vem da tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo vem da tua cara O meu coração tá perguntando por você Eles só vão dar a ter quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo Nas baia é o melhor Não vem gravações Ah, o que eu mais quero é te amar nas baia Ah, diz eu te amo vem da tua cara Ah, 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 ah Coisa boa, minha gente Boa demais, gente, tá aqui com vocês Mais uma na nossa Paraíba Que eu amo demais, sempre tá aqui Fico feliz demais, lisonjeado Só tenho a agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesse show maravilhoso Agradecer ao nosso prefeito Elinho Souza A nossa primeira-dama Ellen Vasconcelos A vice-prefeita Daiane Dantas também Ao nosso secretário O Langlis Correia É isso? É show, papai Tamo junto Gente Cês não sabem como pra mim é bom tá Abrir o show com as músicas tudo na boca do povo Cês tudo cantando as músicas Só gratidão Vocês que tão me acompanhando na rede social aí Estamos em primeiro lugar no YouTube O vídeo mais assistido do país Primeiro lugar também no YouTube Music A música mais ouvida no YouTube Music Primeiro lugar no TikTok há mais de um mês Primeiro lugar na Amazon Music Primeiro lugar no TikTok Music também Top 10 da Deezer Top 10 do Spotify Top 10 Global A música mais ouvida no mundo todo Na posição 10 É o Casca de Bala Mais de 27 milhões no clipe no YouTube Só felicidade graças a vocês Que tão curtindo, tão gravando os vídeos, me marcando Tô feliz demais, tá? Só alegria E bora demais, forró Joga pro vaqueiro, menino Sucesso, turno melhorado Eu vou te levar para dançar no forró Te levanta a poeira, sanfoneira, roxo não Eu vou te levar para dançar no forró Te levanta a poeira, sanfoneira, roxo não Hoje vou dar virote, vou namorá Hoje vou dar virote, vou namorá Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorá Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro vaqueiro, na reboladinha Vem, na boraça e tá daqui Eu vou na botaninha Joga pro vaqueiro, na reboladinha Vem, na boraça e tá daqui Eu vou te levar para a dança no forró Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nó Eu vou te levar para a dança no forró Te levanta poeira, sanfoneira, rocha o nó Hoje vou dar o nó Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar o nó, hoje vou dar o nó Vou dançar coladinho pra lá e pra cá Vem, joga pro laqueiro na reboadinha Você não vai se parar aqui, eu vou dar o nó pra isso Joga pro laqueiro na reboadinha Vou ver a maçeta aqui, eu vou na barthadinha Joga pro vaqueiro, na revoadinha, vou ver a macetada que eu vou na mataria. Joga pro vaqueiro, na revoadinha, vou ver a macetada que eu vou na mataria. Saco do milho. Hoje tem farra na fazenda. Neste fim de semana vai ter farra na fazenda. Preparei o caminhão, mandei armar a tela. Gravi no paredão, já mandei regular. Vou ligar ele no doce pra ver a chapa voar. Porque comigo é assim, é que não tem besteira. Vida sobe na mesa pra pular em cima de mim. Vida de cara, avisa que o vaqueiro tá desapegada. Daqueira só tem fila pra montar. Eu vou calmar, que é beijo de boca. Porque eu sou diferente, dois diferenciados. Vida de cara, avisa que o vaqueiro tá desapegada. Daqueira só tem fila, botar no branco a mano. Que é beijo de boca e forró pegado. Porque eu sou diferente, dois diferenciados. Diferente de tudo. Diferente dos diferenciados. Nesse fim de semana, vai ter barra na fazenda. Parei o caminhão, mandei armar a tela. Gravi no paredão, já mandei regular. Vou ligar ele no doce pra ver a chapa voar. Porque comigo é assim, é que não tem besteira. Vida de cara, avisa que o vaqueiro tá desapegada. Daqueira só tem fila pra montar no branco a mano. Que é beijo de boca e forró pegado. Eu sou diferente, dois diferenciados. Meu prefeito. Vida de cara, avisa que o vaqueiro tá desapegada. Eu sou diferente, dois diferenciados. Tá tudo melhor. Busca a mão. Travou. Vou não custar nada você me atender. Tô precisando falar com você. Já tem duas horas que eu tô te ligando. Aqui na tela parece que tá chamando. Chamando aí mensagem do teu celular. Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar. Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida. Retorna a minha ligação perdida. Alô, atende o telefone, por favor. Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. Se não custa nada você me atender, tô precisando falar com você. Alô, atende o telefone, por favor. Alô, atende o telefone, por favor. Alô, atende o telefone. Alô, atende o telefone, por favor. 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 Alô, atende o telefone. O chama que tá tendo, tá legalizado É nóis, é nóis, é nóis e ela tem dias virado O chama que tá tendo, tá legalizado É nóis, é nóis, é nóis e ela E a bola O Gagé Gente favelada, elegante e largado No toque da nova e de jovem do leitado Ela tá dando trabalho e as cavalas em queda Fiquei pro ralo, digo o forro é baixado E no teste é lá, fomado pro ralo Digo fala que meio não folgado Pega todo o ralo, a gente corta Do amor da do lado, do canto exalado E o Nike de prima lancheado De Toma da Costa, cortando São Paulo Esquece em brava nos vales, não troca Toma da Costa, cortando São Paulo Esquece em brava nos vales O chama que tá tendo, tá legalizado É nóis, é nóis, é nóis e ela Tem dias virado O chama que tá tendo, tá legalizado É nóis, é nóis, é nóis e ela Só rodando o laço Casei na segunda-feira Sexta-feira separei Mulher ciumenta com vaqueiro não dá certo Pra colocar reggae em mim Eu digo logo que eu não quero Eu vou é derrubar ruim Fermerim, bota a boneca Ela pediu pra escolher Foi lá uma vaquejada Montei no meu cavalo Não disse mais nada Pra uma boa entendedora Furada de espalho marcha Partiu, vaquejada Partiu, vaquejada Agora eu separei Tô só rodando o lacinho Só rodando o lacinho É, rodando o lacinho Jogando nas alvinhas Puxando e dando um beijinho Só rodando o lacinho É, rodando o lacinho Jogando nas alvinhas Puxando e dando um beijinho Só rodando o lacinho É, rodando o lacinho Jogando nas alvinhas Jogando nas alvinhas Só rodando o lacinho É, rodando o lacinho Puxando e dando um beijinho Música Demora mais, tá brigado Partiu na queixa, agora eu separei Tô só rodando o lacinho, só rodando o lacinho É, rodando o lacinho, jogando na galvinha Dando beijinho, só rodando o lacinho É, rodando o lacinho, jogando na galvinha Puxando e dando beijinho, só rodando o lacinho Jogando na galvinha, puxando e dando beijinho Só rodando o lacinho Show! Obrigado! Mais um E foi no beijo que a galega me prendeu E o seu corpo cheio de curvas me rendeu Eu mergulhei na sua boca sem pensar Fez o vaqueiro se apaixonar O seu cabelo amarado, perdeu, esqueceu meu preto E me tirou a graça da vida de solteiro Não quero mais balada, eu só quero o seu beijo Atenção todas as galegas Ai galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas Mas prefiro as galegas Ai galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas Mas prefiro as galegas O seu cabelo amarado, fez eu esquecer do preto E me tirou a graça da vida de solteiro Não quero mais balada, eu só quero o seu beijo Ai galega, fica no meu coração Ai galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas Mas prefiro as galegas Ai galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai galega, fica no meu coração O seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas Mas prefiro as galegas Quem gostou faz o lado aí Gente Eu queria amanhecer hoje o dia aqui Eu posso? Ô meu prefeito Posso ir embora agora já ou não? Ainda bem que o prefeito tá bebendo aqui comigo Se o prefeito e a polícia militar deixar A gente vai até amanhã Show Tem algum vaqueiro e vaqueira aqui hoje? Tem alguém que gosta de vaquejada? Minha banda me dá um lá maior então Espalha vai Chegou a hora do meu show Que eu convido quem não tá bebendo pra beber Convido quem tá bebendo pra beber mais Quem tá bebendo levanta a mão e levanta o copo pra me ver Só quem tá bebendo Vou cantar umas modas boas pra gente ruir e beber agora, tá? Primeiro umas vaquejadas pra gente beber muito Depois umas modas pra ruir Gado e vida ligado Gado e vida ligado Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gás E no simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar Pouca gente acredita Que essa moça tão meiga e tão bonita Era a filha mais nova do patrão Oh, vida ligado Gado e vida ligado Quem tiver com a garrafa Bebe na boca da garrafa Quem tiver com a latinha Bebe na boca da latinha Quem tiver com o copo Bebe na boca do copo Vira uma dose agora Porque a próxima que eu vou cantar Castiga de verdade A hora de virar a dose é agora Virou, 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 virou Seu rei Fui buscar um boi de carro Quem estava na prisão Pra levar pro matador A pedido do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Tem aqui hoje Tem aqui hoje Alguma mulher que levou chifre recentemente Que separou Tem alguma mulher sofrido você? O remédio disso é a bebida, tá? Quantos segundos você aguenta? Quantos segundos? Vinte? Até eu não ia aguentar, vai Eu conto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ô mulher ruim Guga Guerra Chegou Agora o Gordinho Aqui aguenta a cachaça Agora aqui aguenta a cachaça Quantos segundos Guga Guerra? Vinte Porque eu tô Em cuité De mamanguá Derramou Vinte segundos Porra Eu conto Eu conto Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Uh E morreu Oh mulher ruim Agora eu quero que você Diga aquele lá Aquele Das coisas boas da vida Que eu não posso negar Correr boi dançar forró Beber e raparigá Já diz pra minha esposa Só deixarei essas coisas No dia que me acabar Eu quero ouvir todos vocês cantando comigo Tá Bem alto Só em vocês Amacês Amacês Doze Dezesse 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 Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui. 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 Fica. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica. 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 Fica.